Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Olhar Turista. Outro atrativo que vocês não podem deixar de conhecer quando ir a Paquetá é o Parque dos Tamoios, que recebeu este nome em homenagem aos índios tamoios, antigos ocupantes de Paquetá, sendo um projeto de Pedro Bruno para a ilha. O jardim possui pérgolas e um monumento em homenagem a Carlos Gomes, que foi o mais importante compositor de ópera brasileiro. Destacou-se pelo estilo romântico com o qual obteve carreira de destaque na Europa. Foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro Alice Calla, de Milão, na Itália. É o autor da ópera O Guarani e patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Música. Teve o nome escrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, em 26 de dezembro de 2017. Outra curiosidade sobre o compositor é que, aos 15 anos de idade, ele compôs valsas, quadrilhas e polcas. Aos 18 anos, em 1854, compôs a Missa de São Sebastião, sua primeira missa, que era repleta de misticismo. Na execução, cantou alguns solos. A emoção, ele embargava a voz, como ouveu a todos os presentes, especialmente ao seu irmão mais velho. Ele previa os triunfos. Em 1854, compôs a modinha Sospiro Dalmo, com versos do poeta romântico português Almeida Garret. Enfim, uma justa homenagem a esse grande compositor brasileiro, aqui no Parque dos Tamoios. Então, se vier fazer uma visita, não deixe de conferir e visitar este parque. Realmente vale a pena. Um abraço. Um abraço. Um abraço.